10 coisas que podem acabar com o amor que o marido tem pela sua mulher. Muita felicidade de novo pela Juleka e Wilson. Aqui, Mãe da Famosa, vou dar mais um conselho para vocês. Essa é a segunda parte, a terceira parte também vem. Mas essa segunda parte vai para vocês e para todos que me amam, que todos que vão ouvir esse meu conselho. Hoje, vou falar de 10 coisas que acabam o amor de um homem pela mulher. Acaba com o desejo de um homem dentro do casamento pela sua mulher. Mas hoje, vou falar dos 5 e 5 da mulher também. Coisas que acabam o amor de uma mulher no seu lar, no seu marido. E com uma prioridade nos homens, vou começar no marido. Me escutam muito bem, porque isso vai passar no vosso casamento. Se vocês não me prestar bem atenção. A primeira coisa que acaba o afeito, o amor, carinho, desejo de um homem pela sua mulher. A minha linda Juleka é uma mulher rápida. Uma mulher que fala muito. Escuta aqui. Nenhum homem aguenta uma mulher barulhenta. Uma mulher que grita. Uma mulher que fala muito. Quando chega um problema na vossa casa, porque vai chegar. Nenhum casamento é perfeito. O meu também não é. Mas eu tenho uma estratégia que eu vivo. Essa estratégia que eu transmito por todos os meus seguidores. Todos os meus seguidores. Todos os meus seguidores. Para conseguir levar o casamento tranquilo. Um homem não suporta uma mulher que fala muito. Muito mais uma mulher que grita. Quando você grita para ele e fala muito. Você está a chutar o teu marido da tua própria casa. Esse é o número um. Um homem como Espírito Santo fica onde que tem a paz. Onde que tem barulho. O homem não fica. Então, minha linda. Esse é o caminho que vocês estão a entrar. Não é fácil. Vai vir sempre problemas que podem te fazer perder o controle e gritar. Se lembra sempre. Lembra-te sempre das minhas palavras. É melhor conversar com voz muito baixo do que gritar à frente de um homem. O homem odeia uma mulher que grita na cara dele. Muito mais aonde que tem pessoal. Segunda coisa que o homem odeia e acaba a vontade de tocar e de pegar na sua mulher. Quando uma mulher é uma mulher amagurada. Me escuta muito bem, minha lida. Estou tentando te ajudar, te dar conselho. Se eu tivesse teu número de telefone, eu poderia falar com você, mas como eu não tenho. E sou mãe das famosas, tenho que te falar nas redes sociais e você me ouvir. Um homem odeia uma mulher amagurada. Quais são os tipos de mulher amagurada? São aquelas mulheres que armazenam problemas dentro do coração e fazem do problema que chega no lar como uma novela. Episódio para episódio. Chegou um problema sim. Olha, te falo, eu vos falo. Nenhum casamento é perfeito. Mas há uma maneira de viver com muita paz dentro do casamento. Uma dela é você não ser uma mulher amagurada. Significa chegar um problema, despacha o problema. Conversa quando o outro te dá explicação e deixa que o problema passe na vossa vida. Passa o capítulo. Começa um capítulo novo. Não é como aquela mulher, quando chegou o problema, fica a falar sempre no ouvido do homem. O homem detesta e pouco a pouco vai fugir. Vai começar a fugir de ti e vai fugir da tua cama. Porque você é uma mulher amagurada. E uma mulher amagurada não traz bênção por nenhum homem. Uma mulher amagurada não traz bênção. A terceira coisa que pode fazer o teu marido fugir de você, detestar e não te amar mais e mudar muito com você. É aquela mulher que leva coisas de lá fora e traz dentro de casa. Significa que contra uma fofoca, você vem, reclama, grita. E ouve as coisas de lá fora, vem. E você enche o ambiente da vossa casa com as coisas que você ouve lá fora e transforma isso em uma vida verdadeira dentro do vosso lar. O homem detesta esse tipo de mulher. Escuta aqui. Estou te dando essas dicas porque te amo, te quero, minha linda. E a todas que vão ouvir esse meu conselho. O coração de uma mulher fica nos seus ouvidos. Significa que fica no seu, na sua orelha. Porque a mulher gosta de ouvir. E quando uma mulher ouve e coloca na prática, como a Bíblia diz, a fé vem naquilo que você ouve. Então, cuidado como você dá os seus ouvidos lá fora. Cuidado com aquilo que você ouve. Para não transformar a vida do outro em um inferno dentro de casa. Porque um homem detesta isso. Quando você leva coisas de lá fora, casa, aqui em casa. Ou porque me contaram, me chamaram, me falaram. E você, aquilo que te contaram, te falaram, ouviste. E vê isso no filho do outro. E faz isso que isso é uma vida real. E você começa a levar briga de lá fora, dentro de casa. Escuta muito bem. És uma mulher casada. Há um homem que pagou preço para te ter. Então, é ele que merece os teus ouvidos. É ele que merece que você escuta primeiro ainda. Ele. Não, pessoal de lá fora. E escuta muito bem, minha linda. Pessoa de lá, que estão lá fora. Seja tua mãe, teu pai, tua família, teus irmãos, as amigas. Ninguém nesse momento é teu responsável mais que teu marido. Então, sendo teu responsável. O teu responsável, number one, tem que lhe respeitar. E dar mais ouvido a ele do que de outras pessoas que estão lá fora. Porque há pessoas que estão lá fora. Pode te falar coisas que podem venenar você e venenar o teu casamento. Então, quando você vai trazer coisas de lá fora, dentro de casa. Você vai matar o amor do teu marido. Porque você vai ser uma mulher problemática. Essa aqui já é a quarta coisa que o homem odeia. Uma mulher problemática. Uma mulher que sempre tem problema. Sai nesse, volta nesse. Vai nesse, sempre reclama. Oh, aquilo já é a quinta coisa. Uma mulher que sempre é problemática. Traz sempre problema de lá fora, dentro de casa. E problemas pequenos. E faz esse problema ficar tão grave. Lembra-te, esse homem não é teu filho. É o teu marido. Não importa se ele é jovem, se ele é como. Mas o teu marido, eu tô responsável. Respeita ele. Seja humilde. Seja a mulher banto que você é. Não seja a mulher de novela. Não seja a mulher como essas mulheres de hoje em dia. De tu pra tu, de direitos iguais. Isso não existe. Nunca vai existir direitos iguais dentro do casamento. Sempre com o homem e o superior. Ouve a ele. E tenta de todas as formas. Mantenha um clima dentro da tua casa. Por quê? Se você não faz as coisas que eu tô a te dizer aqui. Esse mesmo amor que vocês têm. Pode se transformar em um inferno. Porque o homem não suporta uma mulher amagurada. Com faltadora de respeito. Uma mulher que fala mais que da conta. Muito mais uma mulher problemática. Mais que uma mulher que ouve muito lá fora. Respeita ele porque ele é cabeça. Olha aqui. Não existe a felicidade 100%. Mas existe uma forma de construir um lar com muita paz. Segurança. Paciência e respeito. Te dou isso. Porque se você tem um problema dentro do teu coração. Liberta. Porque esse é o homem que você vai viver. Com ele hoje, amanhã e o bom tempo. Não quero que o vosso casamento acabe. Como todos os casamentos famosos. De todas as pessoas que estão acabados. Que estão acabados. Quando vem problema dentro da tua casa. Do teu lar. Conversa. Não guarda para amanhã. Não seja amagurada. Não armazena problema. Fala com ele na cara. Vocês quando vão conversar. E tirem isso dentro do coração. Passa. Para outra etapa. Eu acho que. Amanhã vou ouvir falar da mulher. Mas hoje eu quero só falar do homem. Muitos parabéns. Porque vocês estão muito maravilhosos. Muito bonitos. E continuam assim. Assim que a vida. Mano. Essa é a tua parte. Para a parte da tua mulher. Olha. Cinco coisas que podem acabar. Com amor. Com respeito. Com o carinho. Dessa mulher para você. Muito rápido. Vou começar. Número um. Nunca minta. Ou seja que a mentira. Às vezes as mentiras. Que podem. Você soltar mentir. Para não trazer problemas. Marcas grandes. Para o teu lar. Mas. Uma vez que uma mulher. Descobre. Que você lhe mentir. Que seja uma mentira pequena. Ela. Acaba. Com a confiança. Com a confiança. Que tinha. Contigo. E amor. O centro do amor. É a confiança. E. Se há coisas. Que acabam com a confiança. É a mentira. A mulher não suporta o homem mentiroso. A mulher não suporta. Homem que lhe mente na cara. Lhe fazendo de estúpida. Porque. Como diz o ditado. A mentira sempre tem perna curta. Não minta para essa mulher. Porque ela não merece. Não minta para essa mulher. Lhe fala sempre coisas na cara. E seja verdade. E outra coisa. Segunda coisa que a mulher não suporta. São as faltas de respeito. São traições. Na cara. Por favor. Eu sei. Que o homem angolano. O homem africano. Gosta de trair. Mas não faça isso com que. Traindo a tua mulher. Para a tua mulher perceber que estás ali trair. Não invita a tua mulher na cama. Não muda. O teu comportamento. 100% para ela. Dar conta que estás ali trair. E a terceira coisa. Que uma mulher não suporta. Nem um pouco. O homem que não consegue lhe proteger. Uma mulher gosta. Que seu próprio marido lhe defenda. E lhe proteja. Lhe proteja em cima de tudo. E de cima de todos. Seja de cima da tua família. Não permita que a tua família. Intervém dentro do vosso casamento. E faça a tua mulher. Transforma o vosso casamento. E faça a vida da tua mulher. Inferno. Cuida do que as tuas irmãs. Cuida do que os outros irmãos. Também um pouco. As sogras. Proteja essa menina. Tão bonita. Tão bonita. Que Deus te deu. Nesse momento. Você é o seu pai. Você é a sua mãe. Porque vocês vão começar uma vida junta. A terceira coisa. Que uma mulher não gosta. Um homem que não é responsável. Seja responsável. Toma conta dela. Não lhe deixa na rua. Não lhe deixa na miséria. Continua a ser esse homem inteligente que o mundo vê. Ambicioso. Inteligente. E humilde. Cuida dele. Como tudo que você mais tem na vida. Proteja ela. Proteja ela pelo amor de Deus. Que Deus te dá a sabedoria. E a paciência. A quarta coisa que a mulher não suporta. Nem um pouco. Um homem que não presta atenção nas suas reclamações. O pouco que ela pode te falar. Presta atenção naquilo que ela te fala. Nas suas lágrimas. Nas queixas que ela faz. Presta atenção. E faça dela tua amiga. E vocês vão levar esse casamento com muita paz. Cuida dela. Porque se você não fazer isso. Ninguém pode fazer mais. Dá ouvido naquilo que ela fala. E a quinta coisa. Mais profunda. Faça o amor. Com desejo. Nunca deixa de lhe cariciar. Nunca deixa de lhe amar. E lhe falar palavras bonitas. Sempre. Ela. Tem que ser a tua prioridade. Ama ela como ninguém. Já lhe amou na vida. Porque ela é sua. Lhe dá mais atenção. Por favor. Eu sei que. É difícil ser um homem perfeito. Mas você pode fazer. A diferença. E a diferença se faz com atenção. Com respeito. Não seja um homem violento. Nem dar respostas. Tipo nada. E sempre. Precura conversar. O diálogo. No centro do vosso casamento. No centro do vosso casamento. Tem que ter Deus. Amo muito vocês. E muito obrigado a todos.